olá queridos e muito bem vindos ao novo vídeo aqui do canal tutoriais inspirações faça você mesmo hoje vou mostrar para vocês como fazer esse rápido e fácil é cachecol de gola maxi gola muito grande olha que legal o espaçamento aqui entre os pontos ficou bem grande porque essa mala bem diferente bem grande para fazer mesmo um crochê bem grande olha que lindo que ele fica ele é bem confortável e bem elástico então ele não fica pesado e apertando no pescoço para fazer esse projeto eu utilizei essa lã da vou na gangue olha é crazy sexy ou 100% lã feito no peru então é um pouquinho mais cara assim mas ela é muito linda e muito quentinha para começar eu vou pegar aqui a parte interna bom já vim separadinho aqui e ela é bem grossa e para esse projeto vou usar agulha tamanho 12 e também peguei uma fita métrica para medir aqui quanto de correntinha nós vamos fazer porque é vou fazer mais ou menos 60 centímetros de correntinha então vamos lá vai ser bem engraçado trabalhar com uma agulha tão grande né olha só o tamanhão vamos lá uma correntinha nossa é até um pouco difícil de fazer porque eu tô acostumada a trabalhar com ela bem menor então vamos fazer assim vamos lá fazer as correntinhas eu vou fazer aqui a quantidade que der e quando achar que tem mais ou menos uns 60 centímetros eu mostro gente eu medi então deu aproximadamente 60 centímetros né deu aqui 60 centímetros de correntinha o que deu bastante correntinhas aqui deu mais ou menos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez olha deu umas 41 correntinhas mas depende se vocês forem fazer com uma agulha um pouco menor ou se vocês fazem um ponto mais fechadinho mais forte então acho mais fácil mesmo a gente medir é e aí eu esse tamanho tamanho legal porque fica uma gola maxigola é confortável não fica muito apertado bom agora eu fiz mais uma então deu 42 é 42 é um pouco difícil vocês verem também porque essa lá ela brinca um pouco com cinza o branco e preto e aí eu não sei se vocês conseguem ver direitinho os pontos aqui as correntinhas né mas agora olha aqui é o finalzinho a última correntinha e eu vou fechar agora eu vou passar entre o primeiro a correntinha fazer uma laçada e passar entre os as correntinhas fechando assim é a volta ó tá vendo então é um tamanho legal pra gola vocês podem fazer também um pouco maior depende do que vocês quiserem eu achei que tava um pouco menor então eu fiz mais umas quatro correntinhas tá gente agora eu vou fazer mais três pra cima mais uma quatro pro próximo ponto e vou entrar aqui na segunda correntinha ó nesse espaço e já faço um ponto alto uma correntinha pulo um vou no próximo mais um ponto alto mais uma correntinha pulo um vou no próximo um ponto alto e uma correntinha e assim por diante eu vou pular um ponto aqui uma correntinha vou na próxima faço um ponto alto e mais uma correntinha então a primeira volta eu já fiz e tá aqui no finalzinho e eu fiz o último ponto alto aqui vou fazer mais uma correntinha e agora eu vou juntar aqui ó por baixo venho e fecho no baixíssimo então eu tenho já a primeira volta que essa base aqui de pontos altos vou fazer mais umas duas quatro correntinhas para cima e agora eu vou entrar no ponto aqui ó no meio e vou fazer um ponto alto e uma correntinha então mais uma laçada e entro aqui faço um ponto alto a gente vai fazendo nos nos invertidos né então vai ficando um ponto alto invertido aqui entre os espaços que estão sobrando e é bem simples de fazer né gente opa só porque eu falei acabou que é bem simples os pontos de fazer bom e esse é um projeto que você faz bem rápido também é só em correntinhas e pontos altos também bom então já fiz a outra volta e agora eu vou já fiz uma correntinha aqui para o alto e vou lançar aqui e fechar olha essa então já são a primeira e a segunda carreira e todas as carreiras são iguais até acabar aqui a lã então não tem muita dificuldade né gente a próxima que a gente vai subir então quatro correntinhas para cima e uma duas três e na próxima aqui ó ponto alto e uma correntinha no próximo espaço aqui um ponto alto e uma correntinha e assim são é é o padrão bom gente então eu fiz toda a maxigola aqui com essa lã mais grossinha e aquele tanto que sobrou ali não vai dar para mais uma volta então eu acabei já o trabalho e deixa eu ver aqui quanto ficou de largura aqui de comprimento na verdade 31 de largura tem 60 cm né que a volta ficou bem macio bem gostoso não muito grande é até porque já a lã eu acho que ela é bem grossa e bem grande também não precisaria que ficasse muito maior né mas bem confortável bem quentinho e olha que lindo fica um padrão muito legal a lã também tem uma cor muito linda que é esse branco com cinza e preto e deixa eu cortar aqui ó e finalizar aqui ó e esse tantinho que sobrou aqui eu vou passar com agulha de tapeceiro depois a mesma coisa vou fazer com a outra parte e gente eu amei fazer esse projeto foi muito rápido eu não demorei mas eu demorei mais uma hora e pouco para fazer e fica super fofinho gostoso de usar ficou bem confortável ó bem macio e sendo lá ele esquenta muito e só feito nós mesmos as correntinhas e ponto alto então muito muito fácil espero que vocês tenham gostado nessa instrução de hoje dessa aula mini aula de hoje se vocês gostaram deixe seu like seu curtir no vídeo é importante para gente se inscrevam no canal também para não perder com o novo vídeo uma nova ideia foi lançada aqui e claro deixe nos comentários vocês ficaram com alguma dúvida o que vocês gostaram espero vocês no próximo vídeo até lá tchau